Olá, aqui é o professor Paulo Obadi e nesse treinamento vamos aprender sobre edição de documentos. Então estou aqui na tela inicial de controle de processos, clico em um processo qualquer aqui que tem um documento que eu desejo modificar e aí digamos que eu quero fazer uma edição neste comprovante que foi criado no treinamento anterior. Existem duas características diferentes que podem ser modificadas no documento, as informações gerais sobre o documento, as meta informações e o seu conteúdo. As informações gerais sobre o documento podem ser alteradas nesse segundo ícone onde tem consultar barra alterar documento e aí se eu clicar nesse ícone ele me leva para aquela tela que eu já utilizei na criação do documento e aí eu posso modificar algumas características, a descrição, classificação por assuntos, o nível de acesso e por aí vai. Porém essa tela não me deixa mudar o conteúdo do documento e toda vez que eu insiro um documento do sistema, um documento que é interno, nós precisamos customizar esse conteúdo para inserir as informações necessárias ao registro. Então nós viemos aqui nesse 1, 2, 3, 4, 5, 6º ícone onde tem editar conteúdo, clicamos nele, vai ser aberta uma nova janela. Pronto, esta aqui é a janela que me permite editar diretamente o conteúdo do documento e aí eu consigo chegar aqui e fazer uma alteração direta, para inserir informações, inserir características, inserir textos que já existem, fazer formatação do conteúdo e por aí vai. Então só para colocar um pouquinho de texto aqui rapidamente, está aqui um pouquinho de texto que eu inseri, nós podemos inclusive formatar o texto, por exemplo, dá para selecionar o texto, clicar em negrito, dá para selecionar o texto, botar em tálico, sublinhado, enfim, todas as operações comuns de edição. Esse editor é bem interessante. Dá para inserir listas numeradas, listas não numeradas, dá para trabalhar com recuo, aumentar recuo, reduzir recuo, inserir imagens, dá para fazer uma série de coisas. entre elas, dá inclusive para referenciar documentos do SEI aqui dentro. Nós podemos colocar uma informação de um documento externo aqui dentro e fazer a referência daqui de dentro para um outro documento externo. Isso é uma operação bem interessante. Uma vez finalizada a edição do documento, nós podemos simplesmente clicar aqui no botão salvar, o documento será salvo e aí podemos fechar a janela e estamos de volta à tela do SEI, porém agora com o conteúdo do documento modificado. Para facilitar a vida, podemos trabalhar com documentos que são padronizados, que seguem modelos, podemos trabalhar também com blocos de texto padronizados para inserção direta dentro desses documentos e isso agiliza muito o trabalho das diversas unidades que empregam o SEI no seu dia a dia. Eu recomendo fortemente a criação de blocos de texto padronizados e a criação de documentos padrão para facilitar o trabalho de cada setor da escola. Música